Um comunicado que pegou a todos de surpresa. O assunto com vocês aqui é um pouco sério. Todo final de ano eu costumo fazer todos os meus exames de rotina, um checapão geral, né? E no final do ano, dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu estou com câncer na tireoide. João Neto, da dupla sertaneja com Frederico, descobriu o tumor durante exames de rotina. O câncer de tireoide apareceu de forma silenciosa. No primeiro momento eu achei que ia ser um pouco invasivo, né? Recebi o diagnóstico no finalzinho do ano, um momento de festa, de alegria. Então, mas agora eu decidi compartilhar isso aí com todos vocês. O médico cirurgião de cabeça e pescoço, Taylor Pedro, explica que esse é um tipo de câncer que acomete principalmente as mulheres, mas que qualquer pessoa pode estar sujeita a desenvolvê-lo. Então, o câncer de tireoide é um câncer que acomete a glândula tireoide, a glândula que fica na região do pescoço, uma glândula que produz um hormônio. Por que que pode provocar esse câncer na tireoide? Porque que em mulheres ela é mais comum. A mulher ela é muito mais acometida por alterações hormonais, né? Não se sabe bem ao certo o motivo pelo qual esse câncer se inicia, mas se acredita que é pela questão das alterações hormonais que ocorrem no corpo de uma mulher durante a vida de uma mulher. No homem isso é muito mais, é menos frequente, portanto a incidência do câncer de tireoide no homem é menos frequente do que na mulher. No caso do João Neto, o câncer na tireoide não deu sinais, mas alguns sintomas podem ser observados. O sintoma mais comum do câncer de tireoide, Patrícia, é a presença, é a percepção de um nódulo na região da tireoide, na região anterior do pescoço. Esse é o sintoma mais frequente. Além desse sintoma, você também tem muitas vezes linfonotos, né? Que nós chamamos de ínguas, né? É no pescoço, é um segundo sinal que pode ser que tenha alguma coisa relacionada à tireoide. Quando o paciente já tem a rouquidão, ou a sensação de entalo, né? De engasgo, e se for da tireoide, geralmente denota uma doença um pouco mais avançada. Aos 42 anos, o goiano vai passar por uma cirurgia para a retirada do câncer na tireoide. Eu vou começar meu tratamento agora, lá no Hospital de Câncer de Barretos. Vou precisar de fazer uma cirurgia para a retirada da glândula. E vou precisar de ficar um tempo em repouso absoluto, mais quieto, sem poder falar. E vou ter que encarar, não vai ter outro jeito, né? O irmão e companheiro de estrada, Frederico, gravou um vídeo falando como tem sido passar por esse momento ao lado de João Neto. Estamos nas orações, estou aqui para pedir a força de cada um de vocês que gosta do trabalho do João Neto e Frederico, vocês que curtem a música sertaneja. Os médicos falaram que a princípio serão 15 dias que ele vai ter que ficar de repouso, não vai precisar fazer quimioterapia e outros procedimentos. Se descoberto de forma precoce, o câncer na tireoide tem grandes chances de cura. Para quem, como João Neto, tem a voz como ferramenta de trabalho, os cuidados no tratamento são redobrados. Existem processos durante a cirurgia que existe uma tecnologia para você identificar nervos, para você encontrar os nervos e preservar os nervos. Nós chamamos essa tecnologia de monitorização neurofisiológica dos nervos. Isso é feito durante o ato cirúrgico. Os donos de sucessos como o Pega Fogo Cabaré E se acredita, música gravada com o funkeiro Kevinho Terão que ficar afastados do palco por alguns dias, Mas os irmãos estão confiantes que logo, logo, estarão afinados, alegrando os fãs sertanejos. Estou aqui para pedir a força, o apoio de cada um de vocês. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E daqui 15 dias nós estaremos de volta aí aos palcos, fazendo aquilo que a gente ama e levando alegria para todos vocês, que também nos dão muita alegria, tá bom? Preciso das orações, do pensamento positivo de cada um de vocês. E é isso. Estou no hospital referência do mundo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Fica aqui o meu abraço, minha gratidão a todo o meu público, a todos os meus fãs, tá?